Música Música Dentro do meu carro está a água em alta rodação Saiu cantando o penteio até na ponta mão Só pra me fazer feliz Estou perdendo a cabeça Vai! Toda madrugada eu choro Choro de saudade dela Todo barulho eu tô vendo Toda madrugada eu choro De saudade dela Todo barulho o vento na vida dela Ela que sai do trabalho Banhar a vida dela Eu morro de paixão Eu morro de paixão Eu morro de paixão Galera, é o seguinte Eu morro de paixão Eu morro de paixão